Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2019 Mobile Mano, vocês estavam com saudade né cara, tá essa internet aí desde segunda né cara Por isso que eu não tava postando vídeos aí pra vocês Bom, não joguei online, não foi a MGP, mano, nossa ferrou foi tudo né Bom, dia 1º de abril eu postei lá no comunidade lá um aniversário aí né mano Um ano de PES aqui no canal né cara, um ano aí que eu retornei com o canal Só que gravando gameplay né cara, de lá pra cá, conquistamos mais de 9 mil inscritos Mais de 620 mil visualizações, então agradeço a todos vocês certo E bom, eu tava sem internet, mas tamo de volta aí né mano Vamos tá rodando esse destaque aqui em busca do Lionel Messi E bom mano, já peço pra você estralar o like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, beleza? E tamo junto Vamos lá então né clã, bora aí né pro Balgopa aí né mano A gente vai tá testando os bugs aqui, que agora dessa vez eu quero pegar o mesmo Mano, a gente vai tá testando alguns bugs aí do raio né cara E é isso daí né mano, bom, vamos lá né Continuar aqui, vamos lá Bugzinho do 1 segundo, vamos ver Não veio o raio Não, ah mano, zoa não véi, bugs aí véi Boa mano Boa Vamos lá, o Roberson, bom mano Do Liverpool aí né Da hora mano Vamos aqui entrar nos detalhes do jogador né Vamos tá dando uma olhadinha aqui rapidão Vamos lá Mano, esse Cara, uma porta pra lembrar isso Mas o bagulho é sempre ruim né véi Ah, deixa eu parar lá Descer perto do bagulho pra descer e não desce nem a pau Bom mano Não, vamos lá no olheiro cara Eu acho que eu vou É, vou lá no olheiro Vou lá no olheiro Pra quê? Pra quebrar a sequência Porque ali só não tem só bola preta, certo? Pra quebrar a sequência Já que ali bugou né Então vamos rodar aqui rapidão mano Beleza, rodamos aqui Vamos liberar a escala Beleza, agora a gente vai tá voltando lá no Big Stacks né mano E agora a gente vai pra outro bug Que é o bug do raio também Que é o nosso querido 34 segundos né mano 34 segundos aí E bom claro Peço pra vocês aí véi Se vocês não deixou o like É listrar o like certo Meta de 200 likes nesse vídeo Que eu tô sentindo que a gente vai imitar E bom, se inscreve no canal aí né cara Se você não é inscrito ainda Ative o sininho dando notificação Compartilha o vídeo com os amigos Comenta aí embaixo aí que vocês tiraram né cara Aqui nesses estágios ou na box A box a gente vai tá rodando ainda né mano Fiz formar um GPzinho lá Que eu tava sem internet Que eu postei lá na comunidade do canal Por isso que eu não tava postando vídeo Tava sem internet desde segunda cara Então bom mano, vamos lá Vamos lá 33, 34 Apertei e deu raio moleque Deu raio Será que eu morro? Será que eu errei? Vamos ver, vamos ver Lionel Messi Boa mano Caramba véi Mano Tirei o Messi destaque véi Caraca mano Olha isso clã Na moral véi Olha isso Cara top demais mano Top demais Meu amigo Que que é isso Lionel Messi Caramba véi Bom aqui eu acho que eu não vou querer mais ninguém não véi Não vou querer mais ninguém não Ah mano Vamos rodar esse colo colo aqui né mano Só de duas Caramba Tem de bola ouro Isso aí é louco Vou apertar no meio de umas bolas ouro aqui Vamos ver se dá Apertei É Mas tá bom mano Tirei Lionel Messi véi Que que é o Paz Mano Dá nada Tirei Lionel Messi Tá ótimo Isso que importa E bom clã Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa seu like aí Se inscreva no canal Certo Mano Merece muito seu like Compartilha com os amigos Mano Olha lá esse bug Olha lá Pra você tirar o Messi Quem sabe aí vocês vão tirar o Messi também né mano Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Certo Deixa seu like Meta de 200 likes Se bater 300 eu agradeço E Bom é isso aí mano Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Fui Ons all you poor ass haters With your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to get out Never gonna make it Obrigado.